Desde o último final de semana, a Polícia Civil de Caxias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Piauí, realizam uma operação conjunta que já resultou na apreensão de várias cargas roubadas. A ação começou na última sexta-feira, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal dentro do município de Caxias. A operação encontrou cargas roubadas de diversos estados, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Pará e Goiás, em quatro depósitos, sendo um no município de Caxias, um em Timó e dois em Teresina. Até o momento, a operação conseguiu prender quatro pessoas. Em conversa com o delegado regional Jair Lima Paiva, que está em Teresina, ele informou a nossa equipe que está em diligências e que amanhã, terça-feira, será apresentado o resultado desta operação em Caxias. Outras informações em nossa programação. Julimar Silva com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição.